E aí, fala galera, beleza? Hoje eu tenho aqui esse vídeo de usar mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez eu vou seguir pra vocês o vídeo super da hora Então antes de começar tudo aqui, de começar a rolar o bagulho louco Eu já queria pedir pra vocês deixarem aquele like que é muito importante Deixa o like nesse vídeo, comenta a hashtag like Se você curtiu os irmãos netos, comenta a hashtag irmão neto aí E se você gosta mais do Lucas Neto, comenta a hashtag foca E se você gosta mais do Felipe Neto, comenta a hashtag coruja Vamos ver quem vai ganhar essa batalha aí, deixou? Tô todo mundo comentando E se você for novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho É pra vocês não perderem nenhum vídeo que venha sair aqui no canal Então todo mundo se inscrevendo E aproveita e segue nas minhas redes sociais Tá tudo aqui na tela aí, tá na descrição Segue lá, que sempre eu tô lá na ativa Sempre eu tô falando com vocês nas minhas redes sociais Então todo mundo segue lá, principalmente no meu Twitter e no meu Instagram São as redes sociais que eu mais uso no momento Então todo mundo vai seguindo lá que é muito importante, fechou? Bom, galera, por que eu tô de cientista hoje? Hoje eu tô de cientista maluco, mano Hoje eu tô pensando em fazer uma suzão aqui, mano Tô fazendo uns experimentos aqui Fiz uma máquina de fusão aqui, loucona Então antes, já podem comentar Se vocês querem que eu continue com essa série aqui Comenta pessoas que eu faço a fusão nos próximos vídeos aí E é nóis, fechou? Então não esquece de deixar o like, de comentar E se você quer um salve, comenta a hashtag salve Que eu vou botar uma das salve aí pra vocês Então comenta, né vaca? A vaca vai comentar, né filhona? E aí? E aí filha? Oi Oi, vaca Deixa eu só aumentar o som Eu quero ouvir a vaca É, mas a vaca é vacona Por que eu não faço isso da minha vida? Tá, vamos lá Tô aqui, ó Alguém conhece esses dois aqui? Lucas Neto Felipe Neto E aqui, ó Felipe Neto Soxon E aqui é o Lucas Neto E a galinha aqui do lado Sai galinha Senão tu vai morrer Pera aí Tem que matar essa galinha Por que tem que matar essa galinha? Porque ela tá atrapalhando o experimento aqui Você não tá ligada Filhona 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 Bom, galera O que é que vai rolar aqui? A gente vai fazer uma fusão aqui dos irmãos Neto Eu Eu tenho que ser eu, né? Vou me transformar Neles dois Sim Eles vão se unir ao meu corpo E vai rolar uma grande fusão Uma fusão Louca Imagina Felipe Neto E Lucas Neto Em um só corpo Já não Felipe Neto E Lucas Neto Separado Já é meio louco, né gente? Imagina eles em um só corpo Ixi Vai ser complicado, né? Deixa eu ter esses matos aqui Gente, eu odeio mato no Minecraft Eu já falei pra vocês Mato Esqueleto Zumbi Creeper E principalmente slime Sério Aqueles slime muito chatos Tá Dane-se Ninguém quer saber o que eu odeio, né? Mas beleza Bom Eu tô com a máquina quase pronta aqui, galera Olha isso Ela tá quase pronta Só falta terminar Dar alguns ajustes aqui Que eu decidi Tá terminando junto com vocês Então vamos lá, né galera? Vamos lá Vou pegar aqui diamante 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 que não é rico Não, não sou rico Não, quem dera Eu sei rico Tá, eu preciso de um sinalizador Isso aqui Filho Sumiu Beleza O sinalizador aqui Tricks to Fox Num beiro O que eu falei aqui? Também não sei Também beleza Meu Deus do céu Tá Vamos quebrar isso aqui, galera Todo mundo quebra aqui, ó Vamos lá Vamos fazer nossa máquina Que loucona De very nice De very crazy De very Fox Beleza Vamos colocar diamante aqui Eu quero ativar esse sinalizador Mano Explica aqui Porque Eu às vezes Eu não sei ativar Esse sinalizador Não, não vai nem crescer É assim Oh, mano Eu sou muito Quem falou que eu não sabia Ah, filho Agora a gente vai botar um carpete Esse lado aqui Do Lucas Nets Do Flip Nets E aqui O Lucas Nets Tá Beleza Ah, eu quebrei o sinalizador Gente do céu Tá Vidro Eu preciso de vidro também, né Esse vidro Esse vidro aqui Mano Do céu Galera Isso aqui é louco Mano Isso aqui é louco Tá ligado Beleza Oh Nossa senhora Meu Deus do céu Um, dois Deixa eu ver Ih Ah, é Então Eu só dava A gente pro lugar errado Tá só pulando É aqui Então, né É aqui, ó É aqui que vamos colocar o outro Very crazy Very nice Very good Eu tô falando inglês, hein Meu Deus do céu Meu público é brasileiro É português Mas Dos Estados Unidos Não Eu acho que não tem ninguém Dos Estados Unidos Não assiste assim Tem alguém que mora nos Estados Unidos Sabe nesse vídeo Se tiver vocês comentem aí Qual lugar vocês moram Comenta aí qual cidade vocês são Comenta aí qual estado vocês são Porque eu quero saber Eu sou curioso, gente Tá Eu sei Eu quero saber E beleza Outra coisa também, gente Eu tô precisando de fazer vídeos Com facecam Assim, pra vocês verem meu rosto E gente já pedindo aí Então se vocês querem Com facecam Comenta aí com Com webcam Aí fechou É nóis Tá Então Vocês comenta Tá Porque Eu não vou aderir nenhum não Quando vocês quer os bagulhos Entendeu Então Comenta, tá Porque É bom Então vocês comentar Deixa eu ver se tá tudo certo Aqui Deixa eu ver Tá tudo mais ou menos certo Tá Só que eu preciso fazer aqui Também Um dentro, gente Um sinalizador aqui dentro Beleza Vamos entrar aqui E aqui dentro O que que eu vou colocar Eu vou juntar mais ou menos Umas cores que pareçam com eles dois Pra ficar da hora Pra ficar legal Pra ficar como Sensacional Eu tô parecendo aqueles radialistas Aqueles caras louco todos Tá ligado É Não Minha voz é uma desgraça E não tá aparecendo Tá Bem Deixa eu ver O que eu coloco aqui De vidro Aqui de painel Deixa eu Ver de não Acho que esse aqui Dá uma bela cor Tá E também Carpete Né Tinha carpete ali Só que eu Sou uma jamanta E pulei Né Mas beleza Boa Vamos colocar aqui Boa Shazam Shazam de velho Boa galera Meu Deus do céu Tá Tá ficando louco Gente Tá aqui Tá Só falta uma coisa também Que eu esqueci De colocar alguma coisa Aqui Deixa eu procurar aqui Gente Vamos procurar aqui Beleza Eu preciso da máquina Deu a máquina Loucona Que tem aqui Pera aí Hum Não é isso Vamos procurar aqui A máquina da fusão Mano Aqui faz os bagulhos Ficarem loucos E é legal Ah não Acho que nem É Não 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 Necessito Essa máquina Deu outra coisa Deixa eu ver Pera aí Deixa eu encontrar Eu preciso Hum Carmo Mano É tanto bagulho Que tem aqui Que eu não tô encontrando Que eu quero Eu preciso De que Eu preciso também De uma roupa Né gente Hum De uma roupa Porque eu preciso Me proteger Quando entrar lá Tá Vamos pegar Essa roupinha Aqui Vou Tá Já aproveita Já pega logo Né É nóis Porque tipo Não quero ficar Descendo aqui Tudo E eu não encontrei O que eu queria Mas beleza Deixa eu vestir Essa roupinha Aqui ó Ó Louco Mano Meu Deus do céu É Parabéns Parabéns Eu passei meia hora Procurando isso aqui E agora eu vou lá E tiro tudo Boa Boa JNCJ Lindo Lindo também não Né Mas beleza É amor próprio É tudo Tá gente Então Desculpa aí Se eu faço Deslimitar Eu vou pegar Essa roupa Vou pegar Essa roupa Aqui ó Ó Essa roupa Vai me proteger Ô louco Meu Deus do céu Beleza Agora eu tiro Daqui Suave Na nave Tranquilo Beleza Gente Tô pronto Tamo pronto Vou voltar Até game mood Zero aqui Porque o bagulho É perigoso Gente Tem uma dica Vaca Se afaste Daqui É uma dica Que eu dou Pra você Fechou Então se afastem Daqui Porque mano O bagulho Vai ficar louco É melhor Matar vocês Talvez Eu vou morrer Mesmo Tenho certeza Deixa eu só Matar vocês Né Eu não gosto De vocês Pertão Tá Uma Só com um tapa Morre Morre Vamos Eita Tá louca Pega a vaca Louca Meu Deus do céu Tá Boa Matamos Boa Matamos Todas as vacas Estão Deixa eu ver Se tem mais bicho ao redor Gente Não pode ficar Nenhum bicho ao redor Porque nem vai que a gente Pegar a fusão dos bichos Menino Vai ficar louco É Pelo bicho Não tem nada ao redor Tamo pronto Agora O lego Ele vai ficar louco Gente Vamos ficar louco Por que Porque sim Vamos lá Game 8 de 0 E vocês estão prontos Para a gente fazer a fusão Aqui Se vocês estão prontos Que a gente comenta Hashtag Tô pronto Que a gente vai fazer A grande fusão Vamos lá Vamos entrar aqui Na nossa máquina Mas antes A gente vai fazer o que Tem que ativar isso aqui Ativar isso aqui Temos que apertar aqui Para pegar o poder Do Felipe Neto Felipe Neto Olha ele falou comigo Eu tô podendo aí E agora é do Lucas Neto Ele também falou comigo E aí mano Tudo bom? É nóis Oh 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 Rebulei Oh Oh gente Já tá batendo os bagulhos Tá Agora só a gente entrar aqui Na máquina E agora a gente A gente vai se transformar Só apertar aqui Apertar aqui E Shazam Bem no jeito Já se transformei Foi Foi rápido É Já aconteceu O bagulho Ficou louco aqui Agora vamos sair aqui E vamos ver o resultado Que ficou Vamos ficar entre o Lucas Neto E o Felipe Neto E Tadadadã Tadadadã Galera Olha aí Nossa Shazam Olha isso Mano Meu céu Eu virei uma foca E uma coruja Uma foca coruja Galera A gente conseguiu se transformar No Lucas Neto Barra Felipe Neto Meu Deus do céu Gente Viramos uma fusão Que louco Galera Olha isso Vamos Vamos sentar aqui Nossa senhora Meu Deus do céu Mano Não tá acreditando Ficou muito da hora Gente Meu Deus do céu Mas é isso Eu não vou ficar com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Se vocês tenham curtido Deixa seu like Comenta o tema Se vocês querem nos próximos vídeos Pra gente continuar com essa série Compartilha nas suas redes sociais Mandar pra todos os seus amigos Se você for novo aqui no canal Ainda não se inscreveu Se inscreve e ativa o sininho Pra vocês não perder nenhum vídeo Que é muito importante Se inscreve aqui no canal Pra vocês ficarem por dentro De tudo que vai acontecer aqui E aí galera Valeu Valeu E Fui E aí E aí E aí E aí